O que é o Campeonato Pernambucano? Aquelas velhas polêmicas da arbitragem. Daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre esses novos erros. Antes a gente começa com o esporte, que venceu o América e agora está na primeira colocação. Lá vem os meninos da ilha, em busca de mais uma vitória. Do outro lado, o América, em busca, isso mesmo, da primeira vitória. Talvez por conta disso, poucos torcedores com a camisa do time nas arquibancadas. O jogo é no Ademir Cunha, mando de campo do América. Mas quem está se sentindo em casa mesmo é a torcida rubro-negra. Nem por isso o técnico Mazola esperava a facilidade no jogo. Sem dúvida, viemos aqui, é um jogo perigosíssimo. Jogo perigosíssimo. Prova disso foi esse chute de Jailton pelo América. Mas aí falta na meia-lua. Quem se habilita? Marcelinho? Não. Bruno Aguiar. E que bomba? Esporte 1 a 0. Algodão se atrapalha todo e quase faz contra. Na sequência, Marcelinho arrisca o chute. No desvio, Tobi aproveita a sobra e faz o segundo gol do Leão. E a defesa do esporte estava mesmo impecável. Que o diga magrão. Uma, duas vezes. Só que na bela jogada de Roma, ele e magrão dá rebote. E Flávio Barros, livre, marca para o América. No final do primeiro tempo, um susto. Bruno Aguiar cai de mau jeito e fica desacordado. Ele é retirado de ambulância do gramado. Mas na saída do estádio, o atleta retorna. A boa notícia vem do médico do clube. Ele desmaiou um pouco naquele momento normal, numa concussão cerebral, na queda que ele levou. Mas a princípio, assim, ele está com o resultado geral muito bom, conversando com o Lúcio. Foi a primeira palavra que ele disse quando o Alô acordou. O que é que está fazendo aqui? Eu quero sair daqui, dentro da ambulância. Não lembrou, não lembrou momento algum da queda. Estava tudo, tudo. Sabia onde estava, tanto que pediu para vestiário. A outra boa notícia para os rubro-negros vem logo no início do segundo tempo. O Williams faz grande jogada e chuta cruzado. 3 a 1, esporte no jogo. Veio trabalhando cada dia mais forte para melhorar. E graças a Deus eu fui feliz na jogada e o Papai do Senhor me abençoou. Jael, por pouco, não faz o quarto. Quarto que também não sai no chute de Marquinhos. E se o esporte não faz, Léo Gama de cabeça faz. O segundo do América. Só que falta para Marcelinho é mesmo o que pênalti. E na primeira que ele bate, Danilo aceita. Décimo gol do camisa 10 do Leão. A minha intenção era de bater realmente no lado onde ele foi. E a bola pegou um efeito e acabou enganando ele. Acho que é agradecer a Deus, né? A fase está boa, então até quando você bate mal na bola, a bola entra. Ao final da partida, o zagueiro Bruno Aguiar aparece e tranquiliza a todos. Na verdade, quando eu acordei, eu estava no escuro, né? Depois eu perguntei para o doutor e a gente estava dentro da ambulância. Foi só um susto, ainda não lembro do lance. Mas é mais importante que eu lembre do meu gol. O meu gol eu estou lembrado. Susto grande, mas está tudo tranquilo. E depois do jogo, a torcida rubro-negra, feliz da vida. Gostei, o esporte está fazendo uma grande campanha. Verdade, né? Acho que é um grupo forte. Marcelinho dentro de campo, mostra que sabe de tudo. Marcelinho é um grande jogador, nos ajuda bastante. Mas graças a Deus, hoje muitos jogadores podem fazer gol e ajudar a equipe a sair com os três pontos. E que o esporte vai ser campeão de 2012. No finalzinho ali, eu tive a felicidade também de bater bem a falta e contar com a ajuda. O goleiro também deu a ajudada. Joel não é habilitado, mas Marcelinho, pelo gol de falta, vai ganhar a carteira de habilitação de volta. Marcelinho, faz mais um. Que eu não aguento mais não. Agora são dez, né? E a gente vai continuar trabalhando firme. Agradecer o espírito de luta do grupo. A equipe toda está de parabéns. E eu saio mais uma vez feliz de campo. Marcelinho, bom dia. Desde o ano passado, o esporte não chegava à liderança do campeonato pernambucano. E agora, depois de 16 rodadas nesse campeonato, o esporte chega. O que é que fez o esporte chegar à primeira colocação depois de 16 rodadas? Eu acho que o time cresceu. O time evoluiu. A cada rodada, o esporte foi crescendo, foi melhorando. O Mazola foi reposicionando alguns jogadores. Exemplo, nos últimos dois jogos, o posicionamento do Willian é o correto, porque ele joga na meia. O Mazola até já testou ele contra o Aralipina assim, não jogou bem. Mas como ele está evoluindo também, junto com o time, jogou bem os dois jogos. E o Marcelinho Paraíba, que não é meia, é segundo atacante. Foi assim na Alemanha, jogou assim no São Paulo. Posicionado ali na frente e vai fazer muitos gols. Vai fazer nesse rodízio também, né? Esse revezamento, esse rodízio tático aí, é bom para o esporte porque não deixa o Jael isolado. A hora tem o Marcelinho, a hora tem o Willian chegando. O Rivaldo, quando joga, também avança, vai à frente. É bom. Ok, Marcelo Júnior. Lembrando que o esporte agora joga na Copa do Brasil, quarta-feira, contra o 4 de julho, no Piauí. E o América enfrenta o Porto no domingo. Vamos conferir todos os resultados da rodada? Solta aqui para mim, por favor, também. Classificação agora? A gente vai na classificação. Fica tranquilo. Esporte primeiro, Salgueiro segundo, terceiro Náutico, quarto ou Santa Cruz. Na zona do rebaixamento, Araripina com 11, América, décimo primeiro Araripina, décimo segundo América. Chama atenção aqui, Diego, a subida do Ipiranga, viu? Já tem 24 pontos a todos. É, encostado no Santa Cruz, Santa, que tem um jogo a menos. E o Ipiranga não enfrenta mais nenhum grande, hein? Será que você se deu bem nos palpites? Hoje é tudo corrido, solta palpite. América Esporte no sábado. Esporte. Santa Cruz e Salgueiro no domingo. Eita, bicho, isso aí é difícil, mas eu vou de Santa. Petrolina e Náutico. Lá em Petrolina, Náutico. Araripina e Central. Araripina. Ipiranga e Serra Talhada. Ipiranga. Porto e Belo Jardim. Empate. Não. 3x3, Marcel Júnior? 3x3. Boa tarde. Com crédito. Tá com crédito. Boa tarde, tudo que é bom merece replay.